Olá, eu sou o Gavroche e hoje eu venho apresentar para vocês a Olimpo 790SW. Essa é a câmera que substitui a 770SW no mercado. Não é possível se dizer que seja uma evolução, já que apesar de ter uma melhora no design, a 790SW acabou perdendo algumas funções bem interessantes, como por exemplo o manômetro, que medindo a pressão atmosférica conseguia dizer a que altitude ou profundidade a câmera se encontrava. Pior ainda, a 770SW podia ser submersa a até quase 10 metros de profundidade, mas essa aqui não passa de 3 metros. Ou seja, trata-se muito mais de uma adequação de mercado e público, e não uma evolução. Na verdade, algumas lojas ainda oferecem a 770SW, mas o seu preço é sensivelmente superior. Sobre o seu visual, os botões do painel traseiro sofreram algumas alterações, bem como o acabamento da sua caixa, que agora não tem mais parafusos tão aparentes. O seu peso também foi reduzido em cerca de 20 gramas. E ah, você pode encontrar a 790SW em 5 cores diferentes, incluindo cores vibrantes como amarelo, azul ou laranja, além da prata e preto. A câmera manteve sua robustez e resistência, sendo a melhor opção de mercado para quem quer uma máquina que aguente trips de aventura. Na verdade, com boas vedações de todos os seus compartimentos, ela é a prova de quase tudo. Água, poeira, frio de até 14 graus negativos. Talvez você não saiba disso, mas equipamentos eletrônicos não funcionam bem no frio. Aliás, se você é meio desastrado e deixa a câmera cair a todo instante, ups, ela também é a prova de quedas de até 1 metro ou 1 metro e meio numa boa. Uma novidade dessa câmera é a detecção de faces, assim como o Perfect Fix, que depois de tirar da foto, permite corrigir facilmente sombras e olhos vermelhos. Outro lance legal é a luz de auxílio para fotos macro. De uma maneira geral, ela captura boas imagens, funciona com bateria própria, salva imagens num cartão XD e é uma câmera facilmente recomendável para esportistas, mochileiros e aventureiros em geral. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Transcrição e Legendas Pedro Negri